Olá, já estamos online, acredito que sim. Boa noite a todos que já estão por aqui. Agradeço por terem aguardado esses minutinhos que a gente está organizando aqui algumas demandas. Quero dar as boas-vindas a todos que já estão por aqui, aos que ainda vão chegar e aos que vão assistir essa live posteriormente. Então, como acredito que todos sabem, o tema da live de hoje é as mulheres e a pesquisa científica no Brasil. Que a gente tem como convidada a professora Flamela Carpes, que ela chama daqui a pouquinho. Mas essa live também marca, acaba sendo a live inaugural da atual gestão da sociedade. Que tem como presidente a professora Maria Cecília Tenório, como vice-presidente a professora Rosina Altran, e como primeira secretária a professora Clarice Martins. E que eu vou convidá-las aqui para falar um pouquinho com vocês. Então, seja bem-vinda a professora Clarice, professora Rosane e professora Cecília. E a palavra é de vocês, tá? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e todas. Com muita alegria e motivação que a gente realiza essa live de hoje, que marca o início da nossa gestão. O nosso grupo sabe desse desafio de liderar e gerir essa sociedade. Estamos prontos para esse desafio. E queremos aproveitar essa oportunidade para convidar todos vocês a participarem das nossas redes sociais, dos nossos contatos, para que a gente possa ouvir todos e todas e a gente construir, dar segmento nessa construção da nossa área da atividade física e saúde no Brasil. Hoje, esse mês de março, é um mês que a gente faz a menção às mulheres. Nossa gestão é marcada também pela liderança de um grupo de mulheres também. Temos homens e mulheres. Mas como o mês é das mulheres, nós estamos prestando essa homenagem, sabendo que todos os nossos desafios enquanto mulheres, enquanto pessoas da sociedade que muitas vezes nós fomos deixados de lado historicamente, até na escola, um exemplo claro disso. E hoje, nós estamos aqui nesse grupo, professora Rosiane, professora Clarice, convidamos a professora Pâmela Carpes, que é uma liderança nessa área das mulheres, da literatura para as mulheres, e feitas por mulheres também. E hoje estamos aqui, professoras, trabalhadoras, mães, pesquisadoras, ajudando aí a construção dessa ciência no Brasil. Sabemos do momento que estamos vivendo, mas estamos aí prontas e firmes para aprender e termos o nosso papel na sociedade. E aí eu queria agradecer a todos vocês por essa participação aqui na live de hoje. E passar a palavra para a professora Rosiane, em sequência a professora Clarice, para que elas também possam dar as boas-vindas para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live dessa gestão 2022-2024, liderado por mulheres, mas que na nossa composição geral nós também temos ótimos representantes masculinos para agregar ao time. Para nós é muito importante nós realizarmos essa live, especialmente no mês das mulheres, para trazer algumas fragilidades que acabam comprometendo o desempenho profissional de nós, mulheres, e que ainda é uma lacuna, ainda que precisa de alguma atenção. Para mim é uma honra dividir essa live com a Cecília, com a Clarice, com a professora Pâmela, que são mulheres inspiradoras, que muito me inspiram, até por ter uma experiência mais que eu, tanto profissional, como pessoal, na vida materna. Então, para mim é muito importante dividir essa experiência na sociedade e essa live. Sejam muito bem-vindos, espero que todos vocês ajudem-nos a construir uma gestão participativa durante esse bienio. Saúdo também a antiga gestão em nome do professor Paulo. Passo a palavra à professora Clarice para a gente não ter mais delongas aqui no início da nossa gestão. E muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. Obrigada, obrigada professora Cecília, professora Rose, professora Pâmela por ter aceito esse convite, a Ingrid, que está nos apresentando aqui também, então uma live bem exclusiva de mulheres, mas que os homens também se sintam representados, para a gente estar aqui também, a gente tem um suporte masculino em casa. Esse atraso da gente foi justamente porque eu estava aqui colocando as crianças para dormir, então vejam aqui a tripla jornada. Mas eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão na sociedade, que fazem parte da sociedade, que estão pensando em entrar na nossa sociedade, porque a sociedade não sou eu, Cecília, Rose, mas a sociedade somos nós, somos nós que fazemos a sociedade acontecer, então é muito importante a presença de todos, mas é fundamentalmente importante o marco dessa live de hoje. Então, não é simplesmente por ser o dia das mulheres, mas é fundamentalmente por ser uma gestão cuja diretoria é formada por mulheres, mas acima de tudo por mulheres competentes. então é importante que se marque isso, porque para haver equidade é preciso que a gente também assuma cargos de gestão, que a gente também esteja nos locais onde são tomadas decisões, então eu acho que é bem importante que esse marco aconteça, no mês das mulheres. Então eu fico muito feliz em fazer parte dessa equipe, fico feliz pelo aceito da professora Pâmela, e muitas boas-vindas a todos, espero que vocês façam bom proveito desse nosso bate-papo de hoje. Então, perfeito. Vocês têm mais alguma coisa para falar agora no primeiro momento? Não, a gente pode convidar aí a nossa estrela da noite, a professora Pâmela. Ótimo, então agradeço a professora Clarice, a professora Rosana, a professora Cecília e convido agora a professora Pâmela para falar com a gente, na verdade, sobre o tema de hoje, as mulheres e a pesquisa científica no Brasil. Boa noite, professora Pâmela, fique à vontade, eu já vou expor aqui sua apresentação, tá bem? Obrigada, Ingrid, boa noite a todos e todas, eu agradeço as palavras das professoras também em relação à minha participação, agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje, eu não tenho dúvida de que esse é um momento importante, porque como as colegas comentaram, é muito difícil, infelizmente, a gente vê mulheres ocupando espaços de liderança, de tomada de decisão, de gestão, na área da ciência e na academia em geral. É um pouco sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, o desafio de falar sobre esse tema é sempre grande, no sentido de condensar algumas informações importantes num curto espaço de tempo. Esse é um tema que gera bastante debate, então também, quem quiser trazer perguntas no chat, acredito que no final a gente vai ter algum tempo para considerar algumas, ao menos, e é um tema super importante que tem sido considerado no mundo inteiro, não só no Brasil, principalmente nos últimos anos. Então, a ideia é dar um foco maior na questão da participação das mulheres na pesquisa científica no Brasil, mas eu não posso deixar de falar também do contexto mundial inicialmente. Então, eu sou professora na Universidade Federal do Pampa, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e o meu envolvimento com a temática de mulheres na ciência começou a partir de 2017, quando eu recebi o Prêmio L'Oreal para Mulheres na Ciência, e a partir dali eu comecei também a ser procurada para falar não só sobre a minha temática de pesquisa, mas também sobre a participação de mulheres na ciência. E eu comecei a ver que esse era um problema, e era uma questão que precisava ser olhada também com olhos de cientista, buscando dados e informações para que a gente pudesse produzir evidências de que esse, de fato, era um problema, é um problema, e que precisa de ações para que a gente possa ter maior participação das mulheres na ciência. hoje eu participo do grupo Cientistas do Pampa, que é um grupo de cientistas mulheres da Universidade Federal do Pampa, que trabalha com esse tema de mulheres na ciência, e eu também faço parte do Parenting Science, que é um movimento que busca produzir dados e divulgar a importância da participação das mulheres na ciência, especialmente com o foco na maternidade. Então, investigar como a maternidade impacta na carreira científica das mulheres. Bom, o fato que a gente começa discutindo nessa noite é que as mulheres, elas são subrepresentadas em áreas e em disciplinas de ciência e tecnologia em todas as regiões do mundo, basicamente. Esse dado é da ONU, mulheres, e, de fato, a gente tem também artigos científicos que mostram isso. Esse mapa, ilustrado nesse slide que eu estou compartilhando com vocês, ele é de um artigo que foi publicado já há alguns anos na revista Nature, ilustrando, em diferentes regiões do mundo, qual é a quantidade de homens e de mulheres que participam da comunidade científica de cada um dos países. Esse mapa está organizado de forma que, quanto mais azul tiver o país, quer dizer que o percentual de cientistas é majoritariamente homens. Então, quanto mais azul, maior parte dos cientistas são homens. E quanto mais laranja, maior parte dos cientistas são mulheres. O fato é que a gente consegue, tendo uma visão geral do mapa, perceber que ele é basicamente azul. A gente tem alguns poucos lugares que são brancos. O Brasil, se vocês observarem, ele está quase branquinho. O branco é quando a gente tem igualdade de número de cientistas homens e mulheres, 50%, 50%. E são muito poucos os países que têm uma coloração mais alaranjada. Os autores consideram ainda, na discussão desses resultados, que esses países que são apresentados aqui na cor laranja são justamente países que prestam pouca atenção na ciência, que valorizam pouco os cientistas, e, portanto, nesses espaços, as mulheres têm oportunidade de fazer ciência e de ocupar espaços científicos com mais facilidade. Bom, e como a gente está no Brasil? Esse gráfico é um pouquinho difícil de ver os números exatos que ele traz, mas se a gente observar as cores, a gente já consegue ter uma ideia. Esses dados são de um levantamento da editora Eusevier, onde eles avaliaram em dois períodos de tempo, considerando a autoria de artigos científicos, qual era o percentual de autores homens e mulheres em diferentes países. E aí, a gente tem aqui diferentes países e o Brasil aparece aqui, nessa altura, onde a gente observa que no período de 1996 até 2000, a gente tem uma diferença aqui entre autores homens e mulheres, sendo que cerca de 62% dos autores de artigos científicos produzidos no Brasil são homens. Já se a gente olha o segundo período avaliado, de 2011 a 2015, a gente percebe que no Brasil a gente passa a ter 49% dos autores de artigos científicos mulheres e 51% homens. Então, a gente tem basicamente a mesma quantidade de homens e mulheres cientistas no Brasil, se a gente considerar esse dado, a autoria de artigos científicos, como a fonte de informação. Esse é o dado importante, porque são poucos os países que têm mais de 40% do total de cientistas mulheres. Entre 1996 e 2000, quando foi feito um primeiro levantamento pela editora, apenas Portugal tinha mais de 40% do total de cientistas mulheres. Entre 2011 e 2015, no segundo levantamento, a gente passou a ter nove países com esse percentual e o Brasil está entre esses países. Então, se a gente olhar esses números, se a gente considerar que 50% dos cientistas brasileiros são mulheres, será que a gente pode dizer que no Brasil a gente está conquistando a igualdade de gênero na ciência? Será mesmo? Essa pergunta que a gente se faz. E aí eu trago alguns dados para a gente refletir sobre isso. Esses que eu trago aqui para vocês dizem respeito à distribuição das bolsas de pesquisa científica outorgadas pelo CNPQ, que é a nossa maior agência de fomento à pesquisa no Brasil, considerando diferentes níveis de bolsas, desde a iniciação científica, lá para os alunos da graduação, até as bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado, bolsas de pós-doutorado e as bolsas de produtividade em pesquisa, que, para quem não está habituado, são as bolsas extremamente concorridas, que quando a gente termina o pós-doutorado, ocupa um espaço efetivo como pesquisador, eventualmente na universidade, no instituto de pesquisa, a gente pode anualmente encaminhar um projeto para o edital do CNPQ para buscar uma bolsa de produtividade em pesquisa. Mas é importante destacar que o número de bolsas PQ, que nós chamamos bolsas PQ, ele é muito limitado e poucos são os cientistas que são agraciados com essas bolsas, então é uma concorrência muito grande. Olhando esse gráfico, o que a gente percebe? Nas barras em lilás, a gente tem o percentual de mulheres ocupando essas bolsas e nas barras verdes, a gente tem o percentual de homens. A gente percebe que na iniciação científica, 55% das bolsas são otorgadas a mulheres, então isso mostra que as jovens, mulheres, estudantes de graduação, elas se interessam por fazer ciência, sim. Elas buscam grupos de pesquisa e iniciam a iniciação científica. Quando a gente olha a pós-graduação, mestrado e doutorado, a gente percebe que o percentual ele é muito similar, cerca de 50% das bolsas de mestrado e doutorado são otorgadas a mulheres e a outra metade aos homens. Isso se continua no pós-doutorado. O grande gargalo é as bolsas PQ, o topo de carreira. As bolsas PQ, elas estão majoritariamente com pesquisadores homens. Cerca de 64% das bolsas PQ hoje são atribuídas a pesquisadores homens e apenas 36% a pesquisadoras mulheres. Mas a gente olhar isso mais a fundo, a gente percebe que existe de fato uma relação do nível com a concessão das bolsas. As bolsas PQ, elas são organizadas em diferentes níveis. O nível de entrada geralmente é a bolsa PQ nível 2. Depois a gente tem a 1D, a 1C, a 1B e a 1A. Existe ainda a bolsa PQ sênior, mas essa tem relação com o tempo de carreira, com a idade do pesquisador, é um outro contexto. Então se a gente olhar esses diferentes níveis, sendo 1A o mais topo de carreira, a gente percebe que quanto mais eu subo nesses níveis, maior fica a diferença de distribuição das bolsas entre os homens e as mulheres. Já existe uma diferença muito grande lá na base, as bolsas PQ nível 2 já estão mais de 60% com os homens e essa diferença se acentua quanto mais eu subo, de forma que as bolsas 1A estão mais de 70% com pesquisadores homens. De fato, isso não acontece somente em termos de distribuição de bolsas. Esses dados que eu trago aqui, eles estão publicados num pré-print pelo grupo da professora Marcia Barbosa, que talvez vocês conheçam, né? A Marcia é uma física que trabalha também na área de gênero e ciência e que costuma também fazer palestras sobre mulheres na ciência. O grupo dela fez uma pesquisa recente, isso foi publicado no final de... No ano passado, se não me engano, onde eles mostraram que existe essa diferença não só quando a gente está falando de nível técnico. Então, se a gente observar esse gráfico que aqui está representado, a gente tem de novo as bolsas de iniciação científica, majoritariamente com mulheres, aqui na linha Lilás, as bolsas de pós-graduação mais ou menos equivalentes, e aí a gente vai começar a ter essas diferenças, né? Quando a gente vai olhar líderes de grupos de pesquisa e coordenadores de programas de pós-graduação, começa a ter majoritariamente homens, e aí a gente parte para um segundo conjunto de cargos, né? Que os autores denominaram cargos técnico-políticos porque envolvem também indicação e não só mérito, a gente começa a ver que, por exemplo, nos comitês do CNPQ e da CAPES, a gente acaba tendo muito mais pesquisadores homens do que mulheres, avaliando projetos de pesquisa submetidos a editais, avaliando programas de pós-graduação, a gente tem mais homens do que mulheres nessas agências de fomento, nos comitês dessas agências. E quando a gente olha um terceiro grupo de cargos, que aí sim são cargos políticos, a gente percebe que essa diferença aumenta ainda mais. Então, na presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por exemplo, ao longo da história, a gente teve muito mais homens do que mulheres, assim como na presidência da CAPES, na presidência das Fundações de Amparo à Pesquisa, que cada estado tem a sua, no Ministério da Educação, a gente sempre teve muito mais homens do que mulheres ocupando esses cargos. Quando a gente olha a presidência da Academia Brasileira de Ciências, nós nunca tivemos uma mulher ocupando esse espaço. Assim como a gente nunca teve uma presidente mulher no CNPq e nem no Ministério de Ciência e Tecnologia. Fazendo um parênteses, no Ministério de Ciência e Tecnologia, por alguns meses, se não me engano, dois meses, alguns anos atrás, a gente teve uma mulher que ocupou ali uma vaga no período de transição, mas ela não permaneceu nesse cargo. Então, a gente pode dizer que nunca tivemos uma ministra de Ciência e Tecnologia no Brasil que fosse uma mulher. É importante a gente dizer que isso não é uma realidade apenas do Brasil. Eu trouxe só um exemplo aqui em relação à presença de mulheres ocupando cadeiras nas academias de ciência em diferentes países da América. A gente percebe que no Brasil as mulheres ocupam cerca de 13% das cadeiras na Academia Brasileira de Ciências, mas esse percentual ele acaba sendo similar a outros países da América e alguns poucos países têm um percentual um pouco maior, como Cuba e México, por exemplo, mas mesmo nesses países a gente não chega perto dos 50%. Outro dado importante para a gente considerar, apesar de não ser do Brasil, ele reflete ou pode refletir a realidade brasileira, as mulheres elas ganham muito menos prêmios e recursos nesses prêmios do que os homens. Esses dados foram publicados na Nature e são dados de prêmios distribuídos por sociedades científicas americanas. Então a gente percebe aqui numa escala temporal onde as barras azuis representam os prêmios atribuídos a pesquisadores homens e as barras vermelhas os atribuídos a pesquisadoras mulheres, a gente percebe que ao longo dos anos a gente teve um crescimento nos prêmios atribuídos às mulheres. Mas na verdade, se a gente observar com atenção, a gente também teve um crescimento nos prêmios atribuídos aos homens. Então na verdade o que cresceu foi o número de prêmios muito mais do que a concessão de prêmios para mulheres em si. Mas um dado interessante da gente observar é que quando a gente olha o valor que esses pesquisadores e pesquisadoras receberam pelas premiações, a gente percebe que os homens em média recebem prêmios maiores do que as mulheres. Isso é algo interessante também que os autores analisam. A gente percebe então que esse tema tem ganhado muitos espaços, como eu comentei, diversas revistas científicas importantes têm trazido essa temática nos últimos anos, destacando que os desafios que a gente tem dentro dessa área, o quanto é importante a participação das mulheres na ciência, o quanto é importante a gente reconhecer conquistas que tivemos nos últimos anos, mas também reconhecer a necessidade de ações. E aí eu trouxe algumas, alguns problemas e algumas ações que a gente pode desenvolver. Uma delas que eu trouxe como exemplo é o trabalho das sociedades científicas, basicamente o que está sendo feito hoje, promover uma live para falar sobre a participação das mulheres na ciência e mobilizar a sociedade para discutir essa questão. A gente tem feito isso na Sociedade Brasileira de Fisiologia, onde eu faço parte do Conselho Deliberativo, e a partir do movimento que nós iniciamos para discutir a participação das mulheres especificamente na área de ciências fisiológicas, a gente conseguiu criar um comitê vinculado à diretoria da Sociedade Brasileira de Fisiologia, que é o Comitê Mulheres na Fisiologia, que hoje é presidido por mim, mas meu mandato já está acabando, a gente está fechando três anos de existência desse comitê, e dentre as ações que o comitê conseguiu gerenciar, está um prêmio específico para pesquisas realizadas com mulheres, não é um prêmio específico para pesquisadoras mulheres, a gente tem outra ideia, o prêmio busca valorizar as mulheres como, as mulheres e fêmeas, na Fisiologia a gente tem muita pesquisa com modelos animais também, como sujeitas de pesquisa, porque esse é outro problema quando a gente discute mulheres na ciência, além de discutir a participação das mulheres enquanto cientistas, a gente tem que discutir também a participação das mulheres enquanto sujeitas de pesquisa, porque por muitos e muitos anos as mulheres não eram os grupos preferenciais em pesquisas científicas, em muitos casos ainda não são, muitas pesquisas são realizadas com homens ou com animais machos ou células de homens, no caso também dos trabalhos com linhagens celulares e os resultados acabam sendo generalizados para homens e mulheres. Já existem diversas evidências em áreas como fisiologia cardiovascular, dor, de que homens e mulheres respondem de forma diferente e, portanto, a gente não pode generalizar os resultados, de tal forma que é importante ter também sujeitas mulheres nos nossos estudos científicos. Então, nós criamos esse prêmio com o objetivo de valorizar o desenvolvimento de pesquisas com fêmeas e mulheres. O prêmio ganhou o nome de Branca de Almeida Fialho, porque a Branca de Almeida Fialho era irmã do Álvaro e do Miguel Osório de Almeida, que, para quem conhece um pouquinho da história brasileira de fisiologia, sabe que o Álvaro e o Miguel eram dois irmãos que são conhecidos como os primeiros fisiologistas brasileiros. e a Sociedade Brasileira de Fisiologia, há muitas décadas, tem um prêmio que é chamado Prêmio Álvaro Osório de Almeida. E nunca ninguém falava da Branca, mas a Branca trabalhava junto com os dois irmãos homens, e, portanto, se eles são considerados os primeiros homens que pesquisaram em fisiologia no Brasil, ela pode ser considerada a primeira mulher. E ela tem uma história muito bonita, porque ela também, além de fazer pesquisa com diferentes modelos em fisiologia, ela também atuou na área de educação e também foi filiada à Federação Internacional de Mulheres, sendo, portanto, pioneira na discussão desses temas. Bom, um outro fator que eu gosto sempre de trazer também, porque é importante que a gente tenha ciência disso, é de que existem estereótipos de gênero na nossa sociedade e esses estereótipos também estão presentes na ciência. Um estudo clássico que mostra isso, e tem vários outros parecidos com esse, que reproduzem esse resultado, eu só escolhi um para trazer aqui para vocês, é esse estudo onde os cientistas, eles organizaram dois currículos, currículos equivalentes, ou seja, com igual produção, igual potencial, só que num dos currículos eles colocaram o nome de um homem e no outro currículo eles colocaram o nome de uma mulher e empenharam esses currículos para um processo seletivo na área de ciência, nas áreas mais duras da ciência, de ciência e tecnologia. E o que eles viram é que o currículo que tinha o nome de mulher foi menos, foi pior avaliado que o currículo de homem em termos de avaliação do potencial desse currículo, atribuição de valor e de salário inicial, que é algo que não é muito comum para quem é de universidade pública no Brasil, porque os salários eles são fixos, mas em universidades privadas em outros países os salários eles são negociados. Então a gente vê que houve essa preferência por cientistas homens independente dos currículos serem equivalentes e isso não é algo que é percebido pelos avaliadores ou que é intencional. Na verdade, todos nós temos o que nós chamamos de viés implícito. A gente aprende sem querer inconscientemente vai incluindo nas nossas informações características que são mais relacionadas a homens e que são mais relacionadas às mulheres. Isso vem lá da nossa infância quando as mulheres elas pequenas recebem muito mais brinquedos relacionados ao cuidado de casa ao cuidado de filhos aqueles brinquedos de cozinha boneca enquanto os homens os meninos recebem muito mais brinquedos relacionados à criatividade à engenharia aos blocos de montar isso se perpetua na escola quando os meninos vão muito bem em matemática e são elogiados pela professora porque eles são geniais e as meninas que vão bem em matemática são elogiadas porque elas são esforçadas não sou eu que estou falando disso existem artigos publicados que mostram que isso acontece no contexto escolar e aos poucos as meninas vão implicitamente associando que realmente homens são melhores para ciência homens são melhores para matemática homens são melhores para engenharia e todos nós acabamos sendo influenciados por essas ideias existe um teste de viés de gênero até para quem quiser depois fazer é bem fácil de encontrar é só procurar no Google teste de viés de gênero da Harvard tem em português podem procurar em português mesmo a gente responde rapidamente algumas questões e no final o teste nos diz se a gente tem ou não esse viés essa influência implícita e todo mundo acaba vendo que realmente tem mesmo que a gente conscientemente diga que não que tem certeza que homens e mulheres tem igual potencial para fazer ciência quando a gente acaba fazendo essas inferências elas acontecem de forma inconsciente nesse sentido tem alguns aspectos que podem ser considerados dentro da ciência um deles é a revisão de artigos e de projetos submetidos a editais de forma duplo cega é que o revisor ou a revisora não saiba de fato quem são os autores do artigo ou do projeto e se eles são homens ou mulheres por mais que isso pareça muito simples e a gente fale disso em aulas de redação científica de metodologia científica há muitos anos quem está aqui do outro lado quem é docente quem é pesquisador e revisa artigos revisa projetos submetidos a editais sabe que na prática isso não acontece a gente sempre sabe os nomes ou quase sempre sabe os nomes dos autores e como eu disse inconscientemente isso pode influenciar na nossa avaliação sim outro fator que é super importante da gente falar quando a gente fala de mulheres e trabalho não só trabalho científico é a responsabilidade pelos cuidados no Brasil a gente acaba tendo uma distribuição muito desigual de horas dedicadas a fazeres domésticos e cuidado de pessoas entre homens e mulheres esses dados são dados do IBGE que mostram eu vou olhar só aqui o bem de baixo o resumo que mostram que enquanto os homens dedicam cerca de 11 horas por semana para cuidado domésticos e de pessoas as mulheres dedicam cerca de 21 horas então a gente dedica basicamente o dobro de tempo em afazeres domésticos e cuidados de pessoas que os homens isso não é exclusividade do Brasil aqui nesses gráficos a gente tem uma comparação entre o percentual de mulher a mais que as mulheres executam de diferentes tarefas domésticas em comparação aos homens considerando o Brasil nas barras cinzas e o mundo nas barras rosas o Brasil é um pouco pior mas a gente vê que basicamente no mundo inteiro as mulheres lavam mais roupa cozinham mais fazem mais faxinas lavam mais louça do que os homens isso é importante porque a gente sabe quem está na academia quem está na ciência sabe que o nosso trabalho ele não é limitado àquelas 40 horas semanais aquele tempo que a gente está dentro do laboratório dentro da universidade a gente precisa se dedicar em tempo extra para revisar artigo para escrever um artigo para submeter um projeto e obviamente quem tem mais afazeres domésticos é mais responsável pelo cuidado de pessoas seja filho seja um pai idoso acaba tendo menos tempo para isso e a gente acaba tendo nesse contexto uma certa concorrência desleal aliado a isso a gente também tem no Brasil um fator cultural que potencializa essa diferença dados de alguns anos atrás de dois anos atrás que foram publicados no jornal O Globo mostram que no Brasil por exemplo 26% dos homens acha que ficar em casa para cuidar dos filhos vai fazer com que ele seja menos homem isso é um absurdo mas acontece e acaba sobrecarregando muito mais as mulheres do que os homens no cuidado com os filhos além disso para coroar essa divisão desigual do trabalho a gente tem muitos mitos que se perpetuam um desses mitos é a ideia de que as mulheres são melhores que os homens em multitarefas então se as mulheres são melhores que os homens em fazer várias coisas ao mesmo tempo por que não deixar que elas façam várias coisas ao mesmo tempo então cuida do filho enquanto está escrevendo um artigo científico que é coisa fácil vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo mas não é bem assim em 2019 um grupo de neurocientistas decidiu testar esse estereótipo então eles fizeram diferentes contextos de dupla tarefa diferentes testes de conjuntos de dupla tarefa e eles viram que não houve nenhuma diferença na performance em comparação das mulheres com os homens e nem no número de erros então as mulheres foram tão bem quanto os homens e erraram tanto quanto os homens não tem nenhuma diferença estatística aqui isso mostra que esse estereótipo é de fato um estereótipo e não um fato biológico as mulheres não são boas em fazer várias coisas ao mesmo tempo assim como os homens também não são bons em fazer várias coisas ao mesmo tempo as atividades requerem atenção e quando a gente divide a atenção inevitavelmente o nosso desempenho vai ser pior e a gente não pode deixar de falar da maternidade eu falei um pouco antes do cuidado cuidado doméstico e cuidado de pessoas mas a maternidade traz consigo muitos desafios específicos que as mulheres vivenciam e os homens não e ela também traz um estereótipo uma penalidade para quem está dentro da ciência esse artigo é bem parecido com aquele artigo que eu comentei antes com vocês onde foi avaliado como os avaliadores atribuíam nota e valor a currículos de homens e mulheres nesse trabalho os cientistas fizeram uma avaliação similar mas eles compararam a atribuição de valor dada ao currículo de mulheres mães e não mães e de homens pais e não pais o que eles perceberam é que as mulheres que eram mães elas foram penalizadas na atribuição de valor ao currículo recebendo notas de competência inferior e um salário uma recomendação de salário inicial mais baixo em comparação com mulheres não mães quando eles olharam os resultados dos homens eles encontraram exatamente o oposto os homens não foram penalizados por serem pais e ao contrário eles foram valorizados por serem pais aqueles homens que eram pais receberam notas ainda maiores do que os homens não pais e maior recomendação de salário inicial a professora Márcia Barbosa que eu comentei lá no início mostrei alguns dados do trabalho dela ela costuma chamar esse efeito de efeito Rodrigo Hilbert ele faz o que tem que fazer e a gente acha o máximo e super valoriza aquilo que está sendo feito quando é feito pelo homem mas não enxerga quando é feito pela mulher em relação a maternidade na ciência como eu comentei com vocês a gente formou um grupo de trabalho que é o Parenting Science que nos últimos anos tem trabalhado para coletar dados que avaliam o impacto da maternidade na carreira científica de mulheres aqui eu trago um pouquinho dos resultados porque a gente já tem diversos trabalhos do Parenting mas só para vocês terem uma ideia esses são os primeiros dados da primeira pesquisa que o Parenting fez nesse primeiro gráfico onde eu tenho a linha verde a gente tem aqui a taxa de publicação por ano de artigos científicos de mulheres a partir do início da carreira ou seja terminou o doutorado iniciou um trabalho efetivo a gente consegue ver que essa taxa de publicação de mulheres sem filhos ela vai crescendo ao longo do tempo à medida em que essas mulheres se estabilizam e vão crescendo na carreira quando a gente olha esse segundo gráfico a gente também tem no eixo horizontal os anos e a taxa de publicação no eixo vertical no entanto nesse gráfico diferencial é que o centro do gráfico é marcado aqui pelo o nascimento do primeiro filho então o nascimento do bebê então a gente percebe que essas mulheres que hoje têm filhos elas vinham crescendo a taxa de produtividade ao longo dos anos até que elas têm o primeiro filho quando o bebê nasce essas mulheres experienciam uma queda brusca na taxa de produtividade e reparem que essa queda na taxa de produtividade ela não é limitada aos seis meses quatro no caso das privadas e seis no caso das mulheres vinculadas ao serviço público essa queda ela não é limitada esses quatro ou seis meses de licença maternidade ela dura até mais ou menos o terceiro ano do filho fazem que as crianças são altamente dependentes de cuidado e as mulheres são as principais cuidadoras dos filhos responsáveis pelos cuidados dos filhos só depois lá do terceiro ano é que essas mulheres voltam a ter um crescimento da sua taxa de produtividade mas elas começam lá de baixo vai demorar para chegar a se igualar as mulheres sem filhos só queria mostrar para vocês que isso não é específico de uma ou de outra área quando a gente estratifica aqueles dados de acordo com as diferentes áreas da ciência a gente vê que essa diferença esse impacto da maternidade ele acontece em todas as áreas se a gente olhar as ciências da saúde por exemplo que a gente poderia encaixar e educação física a gente percebe que acontece a mesma coisa que nas ciências da saúde as mulheres vêm num crescimento da taxa de produtividade e após o nascimento do primeiro filho essa queda da taxa de produtividade acontece e é importante destacar também que essa queda ela não foi verificada na carreira das mulheres mulheres que não se tornaram mães em nenhum ponto por nenhuma outra causa que não a maternidade então nesse contexto é que o grupo Parenting Science começou esse movimento a hoje o Parenting Science é formado por um núcleo central que conta com cientistas de diferentes universidades do Brasil a gente coordena os trabalhos do grupo mas hoje nós temos núcleos regionais formados por embaixadores e embaixadoras eu já sei que aqui na sociedade a gente também tem embaixadoras esses embaixadores e embaixadoras estão em 53 diferentes instituições no nosso Brasil em 18 estados e no Distrito Federal e a nossa missão é falar sobre isso levar essas questões para a universidade propor políticas de suporte à maternidade na ciência a gente tem promovido simpósios para discutir esse tema e tem levantado questões que precisam ser elencadas e consideradas para que a gente possa ter uma progressão mais justa na carreira científica de mulheres entre essas eu queria comentar apenas uma em função do tempo que é o movimento maternidade no látis que começou lá no primeiro simpósio do Parenting Science em 2018 onde a gente começou esse movimento nas redes sociais construímos uma carta solicitando ao CNPq que incluísse no látis um campo onde pudesse ser informada a licença maternidade das mulheres cientistas que passarem por esse processo a ideia dessa informação é que um avaliador pudesse saber que aquela mulher esteve em licença maternidade e portanto entender uma possível queda de produtividade quando a gente olha alguém que vem produzindo e de uma hora para outra parou de produzir ciência a gente imagina que existe aí um problema ele pode ser por incompetência por desistir da carreira por dificuldade de angariar fundos mas ele pode ser também pela maternidade e é importante saber disso para avaliar adequadamente o currículo dessas mulheres em comparação com os papos nós construímos então uma carta que foi assinada por diversas sociedades científicas do Brasil e fomos entregar em mãos no CNPq em 2019 fizemos um movimento grande em redes sociais na mídia aberta falamos na Globo News em diversos espaços e foi super importante ter esse espaço que mobilizou também as agências de fomento em 2019 o CNPq publicou uma notícia nos seus sites dizendo que passaria a incluir essa informação no currículo LATES isso foi em março de 2019 em 2020 a gente ainda não tinha essa informação do currículo LATES um ano depois não tinha e a gente se perguntou por que que ainda não tinha começamos a nos movimentar para questionar isso em 2021 no ano passado vejam a gente publicou uma carta nos anais da Academia Brasileira de Ciências questionando se isso de fato ia se tornar realidade se a gente ia ter essa informação no LATES em algum momento que isso não podia ser mais uma promessa não cumprida do CNPq fizemos uma reunião com uma diretora do CNPq e finalmente vocês devem ver quando vocês acessam lá em 2021 a gente passou a ter essa possibilidade de informar no LATES as licenças maternidades está lá no meu LATES se vocês entrarem a minha licença informada demorou muito para o CNPq realmente tomar essa ação o movimento começou em 2018 a gente teve só em 2021 esse movimento mas é uma conquista muito grande conseguir fazer com que uma agência de fomento olhasse para um movimento de mulheres que discutia a questão da impacto da maternidade na ciência e nesse caminho todo é importante considerar que a gente teve uma série de conquistas o CNPq demorou como as outras agências de fomento se movimentaram antes então eu trouxe só o exemplo da FAPERGS que é do meu estado aqui do Rio Grande do Sul que eu sou do Conselho Superior da FAPERGS mas eu sei que tem outras agências que já fizeram esse movimento como a FAPERGS no Rio de Janeiro por exemplo que foi a consideração da licença maternidade então hoje a gente tem em todos os editais da FAPERGS uma cláusula que diz que se a mulher esteve em licença maternidade ou licença adotante no período de avaliação do currículo ela vai ter direito a um ano a mais de avaliação do currículo isso não resolve totalmente o problema mas diz estamos vendo que esse problema existe é uma certa consideração ao problema que está existindo muitas universidades também passaram a incluir nos seus editais internos essa questão de consideração da licença maternidade em modelos semelhantes a esse que eu trouxe o exemplo aqui da FAPERGS então a gente tem tido um movimento bastante bonito nesse sentido para fechar é importante a gente se perguntar o que a gente pode fazer enquanto comunidade científica considerando que a gente sabe que existe um problema de desigualdade de gênero na ciência eu troco o exemplo desse artigo que foi publicado numa revista do grupo Nature e que dá algumas ideias é importante que a gente colete dados e publique esses dados mostrando como está a representação de gênero nas diferentes áreas da ciência seja na fisiologia seja na área de atividade física e saúde ou o que for é importante a gente ter esses dados esses dados mostram possíveis problemas a partir desses problemas a gente pode especificar metas criar guidelines para tentar chegar a uma situação com maior representação de grupos que estão no momento minoritariamente representados e outro fator que é super importante é a gente reconhecer que existe um viés implícito de gênero na ciência como existe em outras áreas e promover treinamentos para que as pessoas saibam que o viés existe e que se conscientizando disso procurem ter ações mais inclusivas aquele artigo trazia algumas ideias de ações que a comunidade poderia fazer esse outro artigo que foi publicado na revista Neuron traz ideias do que cada um de nós enquanto cientistas individualmente podemos fazer e numa ideia geral o que os atores propõem é que a gente passe a ver a diversidade como algo importante para a ciência além de considerar que todos nós temos viés implícito que a gente tem responsabilidade sobre as desigualdades de gênero na ciência e que a gente precisa promover ações conscientes fazer um esforço consciente para ser inclusivo no campo da ciência os autores propõem que a gente considere a diversidade como um investimento na boa ciência por que isso? a gente tem diversos trabalhos na área principalmente de business administração e negócios mostrando que empresas que investem na diversidade de gênero no seu quadro de funcionários são empresas que têm maior produtividade maior lucro recentemente a gente tem tido também discussões sobre como a diversidade pode favorecer a boa ciência e esse trabalho publicado na PNAS os autores discutem isso que a diversidade dos grupos de pesquisa científica não só a diversidade de gênero mas a diversidade de raça a diversidade de classe social a diversidade como um todo ela promove ela faz com que os nossos grupos de pesquisa tenham diferentes backgrounds as pessoas que fazem parte do grupo tem diferentes histórias isso promove mais discussão promove a busca de soluções mais criativas e a gente acaba dessa forma produzindo uma ciência muito mais inovadora muito mais criativa e portanto uma ciência que é melhor e eu finalizo com essa frase da professora Alice Rangel de Paiva Abreu que é uma socióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro que trabalha com gênero e ciência ela diz que pode parecer que se preocupar ou discutir gênero e ciência seja para melhorar a vida das cientistas não é isso discutir gênero e ciência é melhorar a forma como a ciência é feita eu deixo aqui os meus contatos e fico à disposição caso a gente tenha aí alguma questão para a discussão perfeito professora agradeço por sua fala ela nos nos prende aqui totalmente estava aqui conversando em off com os colegas da sociedade me perguntando coisas e eu preso aqui na sua fala muito interessante e são coisas que meio que são óbvias mas a gente parte daquilo que o óbvio precisa ser dito e não só ser dito Ingrid eu comentei que uma das ações que a gente precisa fazer é coletar dados mesmo que sejam dados que mostrem aquilo que a gente já sabe porque quando a gente traz dados para os nossos pares que são cientistas que estão acostumados a lidar com números e diferenças estatisticamente significativas a gente acaba fazendo com que aquele discurso de que isso é mimimi não seja possível porque a gente tem ali evidências muito importante eu não fazia ideia que existisse esse caminho de pesquisa meu Deus como é óbvio uma coisa tão assim mas fugia do meu pensamento enfim mas agora para esse momento eu vou chamar de volta o pessoal da gestão da sociedade professora Cecília professora Rosiane professora Clarice deixa eu só encontrar a janelinha da Clarice aqui e a gente tem aqui alguns perguntas no chat tá eu vou esposa aqui ok tem uns perguntas de margem a Marja ela inicialmente diz que é um prazer ouvir você falar a Marja faz parte também da sociedade da equipe de mídias e ela lança aqui a pergunta qual paralelo para a realidade no Brasil podemos fazer com o documentário indicado no sentido de violência assédio contra a mulher e a questão da demência é o documentário que a Marja cita para caso alguém aqui não tenha visto a gente publicou no Instagram da sociedade a dica até da professora é um documentário que está na Netflix que é o Picture a Scientist ele que acaba abordando aí questões que discutem a igualdade de gênero e a inclusão na pesquisa da mulher na pesquisa então quem tiver oportunidade assista mas voltando professora pode responder eu agradeço a pergunta da Marja então o documentário que eu sugeri ele fala ele conta a história na verdade de três cientistas que hoje são cientistas reconhecidíssimas nas suas carreiras cientistas proeminentes e elas contam situações que elas vivenciaram ao longo da carreira que são situações de violência não necessariamente de violência física embora existam algumas situações de assédio sexual que elas relatam mas não só esse tipo de assédio mas pequenas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia eu tenho certeza que se a gente juntar um grupo de mulheres não vai faltar relato de situações de algum nível de violência que a gente vivencia na nossa carreira científica seja situações pequenas como um homem geralmente interromper a nossa fala e trazer as ideias que a gente estava trazendo como sendo deles ou os colegas valorizarem na reunião uma determinada ideia como sendo de um colega homem quando tu que deu a ideia em algum momento mas isso ninguém lembra mais esse tipo de situação acontece muito frequentemente na nossa carreira e obviamente tem aquelas situações mais proeminentes situações de fato de assédio sexual de violência contra a mulher que infelizmente acontecem em diferentes espaços da sociedade não só na ciência mas é inevitável a gente considerar que na ciência existe uma relação de poder principalmente durante o processo de formação a gente é aluno aluna e a gente tem um orientador uma orientadora e aí se estabelece uma relação de poder e são frequentes os relatos de alunos que sofrem algum tipo de violência ou de assédio por parte de orientadores homens e nesse tipo de situação como envolve uma questão de poder é muito difícil para aluna que tem uma expectativa de terminar sua pós-graduação de ter sua própria carreira abrir mão de certa forma da carreira que ela vem construindo para fazer a denúncia justamente por essa relação de poder no momento que eu vou denunciar eu corro o risco de perder minha vaga eu corro o risco de perder essa oportunidade então é muito comum esse tipo de situação para quem viu o documentário deve ter em alguns momentos se chocado com as histórias que são contadas mas elas infelizmente são muito comuns algumas universidades têm feito programas campanhas e até destacado unidades para receber de uma forma mais adequada essas denúncias por parte de estudantes a URGS por exemplo aqui em Porto Alegre tem pelo menos antes da pandemia movimentos desse tipo até nas redes sociais de forma anônima porque de certa forma quando a gente fala sobre isso a gente também tem uma chance de coibir atos desse tipo mas é muito difícil como eu disse pelas relações de poder a gente conseguir mostrar para a aluna que de fato é importante a denúncia a formalização da denúncia porque ela precisa abrir mão de alguma coisa no momento em que ela faz essa denúncia a professora Clarice ela também tem uma pergunta aqui para te falar professora é Pamela obrigada parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo como eu tinha conversado nos bastidores e tenho acompanhado bastante conheço alguns dos dados que você apresentou me vi em muitos deles especialmente ali no nascimento do primeiro filho posso dizer que minha produção demorou quase quatro anos então é muito aquilo que você apresentou então relato mesmo depois do nascimento do primeiro filho depois ainda veio o segundo então foram quase quatro anos até conseguir restabelecer e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um grupo constituído basicamente por mulheres um grupo altamente produtivo e constituído basicamente por mulheres mas eu queria saber se você tem alguma informação relativamente a esses dados em relação às diferentes regiões do Brasil por que que eu pergunto isso você mostra ali os dados em termos de bolsas de produtividade por exemplo na nossa área na MS do CNPq especialmente na área da educação física a gente tem mais de 50 pequenos mas um quinto deles é de mulher então é um número um pouquinho mais de 12 mulheres mais de 50 mas dessas 12 mulheres 100% é do sudeste e do sul então a gente tem 3 regiões do Brasil que também não estão representadas claro que isso é um pouco explicável se a gente só tem um doutorado na nossa área nas 3 regiões e como é um critério em termos de produtividade é você ter doutores formados enfim se a gente não tem programas de doutorado é muito difícil a gente também conseguir formar doutores é praticamente impossível e aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma informação sobre esses dados em relação às diferentes regiões então Clarice eu não sei te dizer como está essa distribuição por gênero por região o que a gente sempre tem cuidado para fazer nas pesquisas do Parent é ter dentro da nossa amostra um percentual de cada região que seja semelhante ao percentual de pesquisadores registrados no CNPq que a gente tem naquela região então isso acaba deslocando sim a maior parte dos sujeitos da nossa pesquisa para sul sudeste centro-oeste que é onde estão a maior parte dos cientistas do Brasil mas eu concordo super concordo contigo que essa questão da distribuição regional da pesquisa científica é outra questão importante dentro da ciência assim como outra questão importante é a distribuição dos pesquisadores de acordo com a raça tem várias questões que sim se intercruzam que é a interseccionalidade que a gente comenta não é só o gênero é a raça é a região é ter filhos com deficiência ou não então tem vários aspectos que acabam interferindo e eles não só se somam eles potencializam as dificuldades que essas pessoas enfrentam na carreira científica em relação a distribuição regional já faz alguns anos que o CNPQ tem um certo fator de correção na distribuição da maior parte dos editais tem um percentual que é reservado exclusivamente para a região norte norte e nordeste se não me falha a memória isso é um exemplo de política de ação afirmativa que é importante para aos poucos conseguir melhorar essa distribuição regional também da pesquisa científica sim apesar de que as avaliações como você colocou elas acabam sendo majoritariamente das regiões sul e sudeste e o recurso os 30% eles não são exclusivos para o norte e nordeste então eles podem ser aplicados caso os projetos sejam mal avaliados eles também são redistribuídos para as outras zonas mas enfim é melhor isso do que nada a gente tem mais algumas perguntas aqui uma delas é a pergunta do Anastácio que é a seguinte existe algum tipo de conselho ou qualquer outra forma de coibir esses tipos de violência contra a mulher em alguma universidade pública do país eu acho que isso aqui contempla também a pergunta que a Tainan havia colocado de como fazer esse tipo de denúncia eu acho que sem dúvida tem atitudes que todos nós podemos ter para tentar coibir esse tipo de violência desde as mais simples que às vezes passam até desapercebidas pelos outros mas não por quem está sofrendo aquela violência até as mais explícitas mesmo então eu dei alguns exemplos antes quando você está em uma reunião e alguém te interrompe qualquer um de nós que estiver em uma reunião e veja um homem interrompendo uma mulher que está falando pode se manifestar naquele momento e dizer só um pouquinho vamos esperar a colega terminar de dar a ideia dela ou naquela situação em que a ideia de uma mulher é atribuída a um homem a gente pode também se manifestar não essa ideia foi da fulana ela que comentou antes essa sugestão isso é importante que todos nós façamos não jogar essa responsabilidade exclusivamente sobre as mulheres essa responsabilidade é de todos nós se a gente quer fazer uma ciência melhor já que a ciência melhor envolve também igualdade ou mais do que igualdade equidade de gênero em relação às violências mais explícitas algumas universidades tem núcleos de apoio específico para as estudantes fazerem as suas denúncias outras universidades ainda não tem isso tudo quando a gente tem uma situação de violência física de abuso sexual a gente tem leis que protegem a mulher e a denúncia idealmente deve ser levada para a justiça mas como eu falei antes nesse meio como tem as relações de poder infelizmente muitas mulheres acabam não denunciando por isso que o apoio da universidade acaba sendo tão importante para acolher essa mulher e garantir que se ela fizer essa denúncia ela vai ter outro professor outra professora que vai assumir aquela orientação ela vai conseguir seguir o curso ela vai conseguir concluir o seu projeto e só um adendo a fala da Pâmela a ouvidoria na universidade pública ela também é uma excelente ferramenta para denunciar qualquer tipo de abuso seja abuso moral abuso físico enfim então qualquer situação de constrangimento as ouvidorias das universidades públicas elas exercem essa função também de averiguar e se a denúncia for adiante instalar aí um procedimento administrativo um processo administrativo e é incrível como a ouvidoria e eu falo aqui na universidade como os docentes os discentes eles fazem muito pouco uso da ouvidoria e é uma ferramenta que está aí a serviço da comunidade acadêmica então a ouvidoria também é uma ferramenta para se utilizar nesse tipo de situação a gente tem mais alguma pergunta dentre vocês professoras não da minha parte não ok aqui no chat a gente não tem mais perguntas então vou passar vou voltar a palavra para a professora Cecília para partir para as considerações finais tá bem mais uma vez agradecer a professora Pamela como a Ingrid falou é um tema tão interessante que realmente deixa a gente aqui bem atenta nessa discussão você fala de uma forma brilhante aprendi muito porque bastante interessada de conhecer mais essa área de pesquisa colocar a sociedade na disposição para essa discussão também que é muito importante como você falou a diversidade precisamos ouvir e saber trabalhar de forma coletiva de forma inclusiva e de forma diversa então é muito importante essa discussão e também ficarmos atentos a outras discussões também para a gente garantir essa diversidade isso é muito importante então parabenizar agradecer mais uma vez e nos colocar à disposição para novas parcerias novos contatos muito obrigada e passo para as professoras Clarice e professora Rose também darem as palavras finais e depois para a senhora também obrigada muito obrigada Pamela especialmente a você que foi a estrela da noite por toda a sua contribuição apenas para reforçar a fala da Cecília as portas da sociedade estão abertas eu acho que a sua contribuição participação irá agregar bastante com todas as atividades que nós pretendemos desenvolver ao longo desse bienio foi um tema extremamente interessante eu acho que a gente poderia ficar aqui horas falando hoje mesmo pela manhã estava conversando com a Cecília enquanto eu ia para a universidade e contando da minha experiência no primeiro edital que eu participei na Cecília depois da chegada do meu filho e o quanto desafiador foi ter capacidade física e mental para parar e escrever e eu falava Cecília eu entrava madrugada dentro e o menino vinha correndo acordado e eu voltava com ele para a cama e eu pensei essa é a minha realidade nunca mais voltará a ser a mesma coisa e trabalhar com essa realidade sem também se colocar numa posição eu sou vítima porque acho que também não funciona e é bem engraçado também porque nesse edital já vinha um campo para preencher se eu era mãe há menos de um ano ou há menos de cinco anos e eu não lembro de ter isso nos últimos editais e eu pensei bom aqui já evoluímos um bocado então já há alguma atenção não sei o que fazem com esses dados mas para alguma coisa deve servir e assim é uma realidade paralela é uma realidade que realmente merece atenção merece políticas não é uma realidade de mulheres que estão aqui se queixando olha porque eu não tenho tempo não não é é uma realidade realmente muito mais difícil muito mais dura e foi realmente uma discussão muito pertinente eu espero que depois muitas outras pessoas vejam essa live no canal da sociedade que realmente é muito relevante e esperamos contar com você em outras ações da sociedade muito obrigada mesmo Pamela obrigada a Ingrid por todo o suporte Cecília e Clarice gostaria de também deixar registrado aqui que a Ana Elize que não pôde estar presente também faz parte aqui dessa equipe então muito rapidamente mas obrigada também Pamela eu acho que também nós mesmo enquanto sociedade vamos ter um olhar diferente para o nosso planejamento estratégico para as nossas ações e como nós somos uma sociedade muito amigável e muito hierarquicamente nivelada a gente trabalha muito em conjunto então assim em nome da sociedade também gostaria já de firmar uma parceria com a sua sociedade apesar de saber que você está deixando a sociedade mas tenho certeza que deixa pessoas que pensam como você lá também no sentido da gente tentar implementar algumas ações nesse sentido na nossa sociedade também e tentar diminuir um pouco essa lacuna que a gente tem na área da educação física especificamente em termos de igualdade e de equidade de gênero então obrigada Pamela fiquei feliz de ver que tem muita gente assistindo normalmente as nossas lives as pessoas assistem bem muita gente acessa depois então é importante que essa mensagem seja passada para muita gente para pessoas como Ingrid que falou que não conhecia esse trabalho tantas outras pessoas que não conhecem possam ter a oportunidade de ver o trabalho maravilhoso que vocês tinham desenvolvido então obrigada eu agradeço as palavras de todas Clarice eu não estou deixando a sociedade de fisiologia eu estou só afindando meu mandato no comitê das mulheres na fisiologia ótimo melhor ainda porque nós quando criamos a sociedade criamos também um regramento para ter também essa passagem de pessoas ter variedade não estar sempre as mesmas pessoas ocupando aquele espaço mas eu acredito que eu devo ficar mais um ano para não manter o histórico da comissão não ter uma mudança de todos os membros todas as membras num só momento e eu continuo no conselho deliberativo também da sociedade então acabo que eu vou estar envolvida no comitê das mulheres de qualquer forma e a gente está sempre aberto para fazer essas discussões tanto em relação a mulheres nas ciências de um modo geral como também em relação a maternidade e o movimento Parenting Science também e para comentar nós temos tentado sim articular diferentes sociedades científicas nós estamos propondo para o próximo evento da FESB que é a Federação das Sociedades de Biologia Experimental um fórum que vai ter a participação da Sociedade Brasileira de Fisiologia da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento que tem um comitê de diversidade na ciência e da Sociedade Brasileira de Biomecânica que é bem próxima da área de vocês que também tem algumas iniciativas pela participação das mulheres na ciência então a gente vai nesse fórum discutir junto com a FESB como que a FESB pode estimular as sociedades científicas a se mobilizarem também para falar sobre diversidade na ciência com seus sócios então fica já o convite eu acho que a FESB deve ser entre agosto e outubro muito obrigada mais uma vez pelo convite foi um prazer estar com vocês agradeço os comentários e as questões que foram trazidas para discussão a parte mais importante sempre é esse momento de debate agradeço agradeço professora professora Pâmela papel muito importante para nós mulheres dentro aqui do âmbito da pesquisa da ciência no Brasil muito feliz de saber que tem gente que luta por nós quer falar alguma coisa Cecília desculpa mais um recado aproveitando a oportunidade que está aberta uma chamada especial na nossa revista para a saúde temática saúde da mulher saúde da mulher e atividade física gente colocando as mulheres também quanto primeiro autoras então isso é importante é uma chamada especial nesse mês então quem tiver que quiser mais informação no site da revista nas nossas redes sociais estão essas informações a gente conta com a participação das mulheres nessa construção da ciência muito obrigada Pâmela obrigada Ingrid antes de encerrar só além dessa edição temática da revista de atividade física que é uma das novidades da atual gestão essa nova gestão vem com várias novidades espero que vocês estejam interessados em procurar saber uma delas foi a seleção de voluntários que encerrou nos últimos dias está para trabalhar em algumas demandas da sociedade e partindo daí é que vem as novidades da gestão então que vocês vão poder acompanhar no site da sociedade nas redes sociais como Instagram Twitter tá bem então daqui eu agradeço a todos que estiveram acompanhando a nossa live agora aos que ainda vão assistir espero que tenha aproveitado bastante um temático muito importante agradeço mais uma vez a professora Pâmela professora Cecília professora Rosiane professora Clarice e espero que vocês venham acompanhando o trabalho da sociedade por mais um bom tempo tá bom Cecília fala mais alguma coisa não, não só boa noite e até a próxima pessoal abraço que é bom pessoal tchau 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 tchau